Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui está o professor Giovanni. Estamos no PET 2, semana 6, explicação do conteúdo. Antes de nós seguirmos o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aciona o sininho para receber a notificação e deixe o seu like no nosso vídeo. O tema, propriedades gerais da matéria. O que nós vamos pegar com isso aí? Propriedades gerais e específicas da matéria. Primeiro a gente precisa diferenciar, né? Então as propriedades gerais são aquelas que podem se repetir para substâncias diferentes, que não são exclusivas de um único material. Já as propriedades específicas são exclusivas e particulares de cada material puro, podendo ser usadas para identificá-los. Vamos lá. Vamos primeiro para as gerais, né? Inércia. A matéria permanece em seu estado de repouso, de movimento, a menos que uma força haja sobre ela, haja de agir, tá? Por isso que não tem um H. Vamos visualizar essa propriedade através do esporte, né? Por exemplo, em um jogo de futebol, vôlei, basquete, por exemplo, a bola só entra em movimento quando impulsionada pelo jogador. E demora algum tempo até parar de novo. Por que para, professor? Porque tem resistência do ar. Tá? E a própria gravidade, o atrito com o solo, enfim. Então tem uma força atuando só. Se você conseguir criar um ambiente sem ar e sem atrito com o solo, mesmo com a gravidade, ele vai continuar em movimento, né? Até encontrar um limite. Então, isso é a inércia. Tende a permanecer ou em movimento ou em repouso, a menos que tenha uma força atuando sobre ele. Aí tem um exemplo aí de inércia e o carro. O corpo da pessoa aí, do motorista, foi arremessado por quê? Porque ele tende a permanecer em movimento. Por isso a importância de usar o cinto de segurança, né? Então, massa. A massa é uma propriedade que diz respeito à quantidade de matéria que o corpo possui. Há uma grandeza que pode ser medida e normalmente usamos o quilograma, né? Ou o grama também. Qual unidade? Pois é a unidade padrão segundo o sistema internacional. É assim, tá? Sistema que rotula qual unidade deve ser usada em cada grandeza. Para que haja um padrão mundial. Outra unidade aí, né? Eu já falei do grama. Aí tem miligrama e tem outros, né? A central é a grama, tá? É o grama. A grama não, perdão. O grama. A grama é o que a gente come. Não, a gente não come, né? É, o burro come. Então, aí vamos seguindo a ideia. A massa está estritamente relacionada à inércia. Quanto maior a massa, maior é a inércia, tá? E o que mede a massa é a balança, tá? Não esqueça disso. A balança mede a massa. Porque ela fornece lá, igual está aí, 253 gramas, tá? Beleza? Então, inclusive, grama é interessante a gente identificar isso, que são 500 gramas. Não 500 gramas, tá bom? Então, aí o que eu falei é que a massa tem relação com a inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia, tá bom? Então, por exemplo, um caminhão é mais difícil de se frear do que uma moto. Por quê? Porque ele tem mais massa, tá bom? Então, e também é mais difícil tirá-lo do repouso. Por quê? Porque também tem mais massa. Por isso o motor do caminhão tem que ser mais forte que o motor da moto. Por isso que o freio do caminhão tem que ser mais forte que o freio da moto, tá bom? E por isso que a velocidade máxima dos veículos grandes é menor do que a dos veículos menores nas estradas. Por causa dessa dificuldade de frear, tá? O volume. O volume é uma grandeza que indica o espaço ocupado por uma quantidade de matéria no sistema internacional. A unidade de volume é um metro cúbico. Também é comum a utilização do litro, tá? Ou do mililitro na medida de volume. Sendo que um litro é um decímetro cúbico, tá? E o mililitro é um centímetro cúbico, tá bom? Então, quando a gente fala lá que a caixa d'água tem mil litros, ela tem um metro cúbico. Então, quando vem na sua conta de água cobrando um metro cúbico, quer dizer o número de caixas d'água que você gastou na sua casa. Pouco litro, né? Então, tá... Oh, perdão, perdão. Então, o volume tá aí, ó. Um metro cúbico. Onde que pegamos as três medidas, né? Largura, altura e comprimento, né? No caso aqui, largura, altura... Não, largura, altura e comprimento. Não, largura, altura e profundidade. Perdão. Largura ou comprimento, né? Altura e profundidade. Eu confundi aqui. A profundidade, que seria essa aqui. São três medidas, né? Por isso que dá metro cúbico. Quando era duas só, que é da área da metro quadrada, tá? E aí, geralmente, dá pra você, através de cubos, calcular o volume das coisas, tá? Em mililitros e em litros. Já a extensão é a capacidade de ocupar lugar no espaço. Toda matéria ocupa lugar no espaço, tá? É a capacidade de ocupar. E aí, a medida desse espaço ocupado é o volume. Então, nós temos aí... Por exemplo, você coloca um peixinho lá dentro da quadrada. A água... O volume da água vai subir. Por quê? Porque o peixe ocupa lugar no espaço. E aqui também tem um exemplo de sólido, né? Os livros. Não tem como você colocar mais livros do que cabos no lugar. Por quê? Porque ele ocupa lugar no espaço. Por isso que quando a gente coloca a mão dentro da água, a água sobe, né? Impenetrabilidade. Duas poções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá? Dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O princípio de Lavoisier. Podemos ver isso quando colocamos nossa mão em um copo cheio d'água. O volume de água que transborda do copo é o mesmo volume que nossa mão ocupa dentro do copo. Então, aquele anterior que nós falamos da extensão, né? Ele é medido principalmente por causa da impenetrabilidade. Colocou a tendência a deslocar em volta, né? De novo, nós pegamos o mesmo exemplo do peixe. E nós pegamos o exemplo da banheira. Encher a banheira até a borda. Na hora que você entrar, vai em tornar água, tá bom? Descontinuidade. Uma matéria ser descontínua significa que há espaços nela que não são visíveis aos nossos olhos. Você pode olhar para uma folha de papel e ver seu início em uma ponta e o fim na outra. Porém, na própria folha existem vários inícios e vários fins. O que equivale ao início e ao fim da extensão das moléculas que constituem o papel. Então, olha aí. No caso da pedra aqui, a gente já vê bem claramente isso porque tem poros, tem os grãos. Mas lá na própria água também tem as moléculas. Então, tem o espaço, tá? Esse espaço aí é a descontinuidade. Já a divisibilidade, qualquer matéria pode ser dividida em pedaços menores. Quando quebramos algum objeto, estamos partindo em pedaços menores que o inicial. Então, parte o pão, dividir a água em moléculas. Você pode chegar tudo até as moléculas que compõem aquela substância, aquele composto, tá? Então, comprecibilidade é a capacidade que toda matéria tem de diminuir seu volume quando uma força é exercida sobre ela. Então, tá aí, ó. Sendo comprimido. Olha o espaço que tinha. Geralmente, os gases têm muita essa capacidade, né? As moléculas que compõem, as partículas, os átomos, estão mais espalhados. Então, você consegue diminuir o espaço entre elas, né? E aí, a gente vai ver que mesmo quando a gente diminui o espaço, a tendência é voltar ao mesmo volume. Tem essa capacidade, né? De voltar. E aí, estamos em elasticidade, né? Que é a capacidade que tem de voltar ao volume anterior e à forma anterior, tá? No caso, quem tem mais elasticidade são os gases e os líquidos, né? Obviamente. Mas existem alguns sólidos que têm muita elasticidade, como o próprio objeto que dá nome à capacidade, que é o elástico, né? Então, tá aí. A borracha tem a capacidade de voltar, né? A mola, que a gente tanto conhece. Aqui tá um exemplo aí do anime, né? One Piece. O luf que é feito de borracha. Tá bom? Então, indestrutibilidade. Nenhuma matéria é destruída. Ela se transforma em alguma coisa. Outra matéria. Também princípio de Lavoisier. Nada na natureza se perde. Nada se cria. Tudo se transforma. Né? Então, quando você pega lá a madeira, você quebrou, tá transformando. Você queimou, professor, ela sumiu. Não. Deixou de ser madeira, mas aí liberou gás carbônico, liberou água, liberou sais, minerais, liberou outras coisas que estavam ali na madeira. Apenas transformou, tá? Inclusive, o fogo é uma transformação química, né? Como a gente já viu em outros exemplos. Então, a gente fica por aqui com essas propriedades. Acompanhe um vídeo sobre as propriedades organolépticas, outras propriedades, né? Como as específicas. E eu vou fazer alguns vídeos mais específicos sobre cada propriedade específica que precisa de uma atenção maior. No mais, com Deus. Até a próxima. Tchau.